A casa de Thelma Mendonça de Carvalho, de 64 anos, foi invadida por um homem de 19 anos e um casal de namorados, sendo um menino de 15 e uma menina de 14 anos. O crime aconteceu na terça-feira. Eles queriam roubar a televisão que a idosa tinha ganhado do filho. Mas o que era para ser um roubo virou um filme de terror da vida real. Eles entraram, pularam o muro, não houve arrombamento. Chegaram lá, amarraram a vítima e colocaram uma mordaça nela. Ela foi colocada num cômodo, num banheiro, e ela conseguiu cuspir essa mordaça e começou a aclamar por socorro. Nesse momento, um deles teria chegado e esfaqueado a barriga dela. E em seguida, aí ela deu uma desesperada, eles cortaram os pulsos e esperaram ela ficar agonizando. E em alguns momentos depois, eles deram mais facadas nela. No dia seguinte, eles voltaram à casa da idosa e levaram à televisão uma coberta e uma geladeira. Como se não bastasse o que já tinham feito a Thelma, os criminosos foram além. No dia posterior, um deles, o maior de idade, teria decepado a mama esquerda da vítima, arrancado o coração e dado para um cachorro da vítima menor, um branquinho, se alimentar. Após o cachorro se alimentar com o coração da vítima, eles, inclusive, lavaram o cachorro, porque o cachorro ficou muito sujo de sangue, segundo os relatos. O corpo de Thelma foi encontrado dois dias depois do crime. Vizinhos sentiram a falta dela e algumas pessoas notaram a movimentação estranha na casa e avisaram a polícia. Os nomes dos criminosos não foram divulgados pela polícia civil. O que se sabe até agora é que a menina de 14 anos mora na região e já conhecia a Thelma. Sabia que ela tinha ganhado essa televisão. Avisou, então, o namorado dela, de 15 anos, e eles fizeram um complô com o homem de 19 anos. Além do homicídio cruel, a polícia também investiga um estupro, já que o corpo de Thelma foi encontrado seminu. Uma vizinha estranhou a ausência dela, os cachorros latindo muito, possivelmente sentindo falta também em questão de alimento e água. E aí ligou para a família, a família foi, abriu o local e o corpo da vítima estava ali semi-soterrado num cômodo anexo ao imóvel. Segundo a polícia, como recompensa pelo crime, o menino ganhou dois pares de tênis e a menina ganhou o celular, que foi roubado da idosa. Quando os policiais chegaram para prender o maior, ele estava deitado na coberta e vendo a televisão da vítima.